A nossa colega de trabalho, Simoni Oliveira, recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Piuí. A indicação foi feita pelo vereador Gilvande Penedos. A homenagem foi realizada nessa segunda-feira durante a reunião dos vereadores. Simoni atua na Onda Oeste FM desde que a emissora começou a operar em 2009. Bem, hoje ela apresenta o programa Onda Máxima, que vai das 7h às 10h da noite, e também o programa Mulheres, que é exibido todas as segundas-feiras, às 7h da noite. Ela também faz parte do time de jornalistas do Jornal da Onda. O vereador Gilvande Penedos ressaltou a importância do trabalho da comunicadora para a sociedade. Simoni Oliveira, com grande satisfação que a gente está fazendo essa moção de aplausos e elogios para você. Sabe o seu trabalho perante a sociedade piuiense, como trabalha na área educacional, e também como locutora de rádio, e também com o programa Mulheres. A gente sabe o destaque que tem a nível município, estadual e até nacional. A gente sabe que hoje o programa atinge muitas pessoas, não é só as pessoas da nossa cidade, mas sim do Brasil inteiro, que eu falo que a mídia social ajuda bastante. Então, é uma forma de a gente reconhecer seu trabalho, como locutora, levando alegria, informação. Então, isso é muito importante, porque às vezes tem uma pessoa lá na comunidade rural que não tem acesso, mas está com o rádio ligado. E também com o seu programa Mulheres, onde a gente sabe que traz informação, prestação de serviço. E a gente sabe que isso é muito importante para o Piuí, levar o nome da nossa cidade a muito mais além. Então, agradecer aos colegas vereadores que votaram aqui, foi aprovado por unanimidade. E também a gente fica muito feliz de saber o quanto o seu trabalho é evado na nossa cidade, e é um trabalho brilhante. Muito obrigado e Deus abençoe sempre os seus caminhos. Acompanhada dos pais e familiares, Simone Oliveira recebeu o título e agradeceu aos vereadores pela homenagem, e também àqueles que contribuíram para o sucesso da carreira dela. As pessoas que Deus colocou no meu caminho para me instruir, para que eu fizesse da comunicação um trabalho sério, não só na comunidade onde eu resido, mas a nível, como o próprio Gilvan disse, nacional. O programa Mulheres, vejam bem, depois de quase 20 anos de profissão, eu me redescobri, apresentadora, eu que era só voz, comecei a aceitar a minha imagem nas telas, o que para mim foi algo que não foi fácil. E levando através do programa Mulheres, mulheres que querem modificar a vida de outras mulheres. Esse é o objetivo do programa, para juntas nós transformarmos para melhor a vida de outras mulheres que nos acompanham, e dos homens também. E eu quero agradecer a todos vocês. Gilvan, obrigada pela indicação. Isso para mim aqui não tem preço. Sei que outras mulheres também merecem, e quero dividir e compartilhar com todas vocês. Obrigada.